Pô, guerreiro, guerreiro, é isso aí, irmão. Hoje foi seu dia, ué. Hoje foi seu dia. Hoje foi seu dia. Sim, eu sei. Hoje foi seu dia. Mas eu vou vir ao Brasil uma vez. E eu gostaria de não treinar, mas de ver você no Brasil. Porque eu esqueci do Brasil quando eu estava lá. A última vez que você me saiu. Ele falou, pô, eu quero um dia para o Brasil não treinar com você, né? Mas, pô, um dia encontrar você lá, porque eu sinto falta do Brasil. Eu gosto do Brasil a última vez que eu tive lá, porque eu não gostei do meu coração. Obrigado. Irmão, eu estou sendo sincero mesmo, de coração. Eu estava conversando, a gente estava conversando. Eu e Yusri é um cara que você também conhece. É um cara que você conhece. É um cara que eu era rival mesmo, de verdade. Falei pra ele. Pô, ele estava só traduzindo. Nós estávamos falando agora. Por exemplo, Yusri. Hoje é um grande amigo meu que está me ajudando. Hoje foi seu dia, parabéns. Hoje foi seu dia, parabéns. Eu quero aprender mais uma coisa. Você falou, quer aprender, você levanta o rio. Quer aprender, você levanta o rio. Muito bom. E, honestamente, você é um grande campeão. Ele falou, você é um grande campeão. Não importa o que alguém diz, você sempre é um campeão. Você sempre é o campeão. Isso aqui ninguém vai tirar. Isso aqui nunca ninguém vai tirar. Esse aqui é bom, esse aqui não. Obrigado. Obrigado. Obrigado.